Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believer's Todo dia prontas pra agir Todo dia um conto de fadas viver Somos livres, venha sonhar E quanto mais deseja pode conquistar Este é o poder de Believer's Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believer's Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Em alto vamos voar e conquistar Pois a mágica está no ar É o fundo cor-de-rosa Wings! O clube das Wings O confronto entre os bruxos e as Wings foi muito difícil E Roxy acreditou nas fadas pela primeira vez Graças a ela uma nova magia é criada E a missão das Wings é cumprida E o prêmio é o poder Believer's Um feitiço que restaura a magia de onde ela desapareceu O Círculo Branco O Círculo Branco Belie, calma, ele não vai machucar você Acho que é minha vez agora Esses bichos são demais Posso ver mais alguns? Claro, pode entrar O show já vai começar Agora temos uma bela capa para noites frias É feita de tecido anticongelante Quanto mais frio do lado de fora, mais quente fica por dentro e não precisa passar Ela não fica suja e se rasgar, ela se remenda sozinha Kiko devia deixar a passarela para os outros Tem muito mais, senhoras e senhores Aí vem Chico e Tiger Eles são engraçados E suas roupas são lindas Nem me fale, meu gatinho adorou Visitem nossos vários departamentos E admirem nossos fantásticos pets mágicos Feche os olhos, vamos voar Abra o coração Voaremos juntos Pelo mundo inteiro Bem juntinhos, você e eu Abra o coração Viva os sonhos que sonhar Uma linda estrela Aqui está Aqui está Mas fomos tão bem O caixa está cheio, dá para pagar as nossas contas e continuar com nossa missão É mesmo, Estela A gente tem que ver pelo lado positivo Temos tido muita sorte ultimamente É, achamos a última fada da terra e conseguimos nossos poderes Belivix Além disso, nossa loja é um grande sucesso Devíamos convidar os meninos para virem comemorar com a gente O que acha, Musa? Meninas? Eu tive uma ideia Por que não vamos todas ao bar Fruit Music? Vai ser legal Eu não vou Eu ainda não perdoei o Brandon por beijar aquela peste da Mix Ai, quando eu penso nisso eu fico com tanta... Estela, você não sabe o que aconteceu Devia ir a falar com o Brandon e eu vir ao lado dele Eu tenho certeza que ele só gosta de você Quem pode ser? É a Roxy Alô? Bloom, é você? Que bom que consegui falar com você O que houve? Algum problema? Estava cansada, então fui dormir Mas eu tive um sonho estranho E quando eu acordei surgiram umas fotos Que fotos? Elas estavam no álbum da minha família Ah, o que está havendo? Iremos aí agora mesmo, Roxy Fique aí e não se mexa, certo? Vamos lá, meninas Algo estranho está acontecendo Foi aquela mulher de novo Eu sabia que estava sonhando Mas parecia tão real Foi aquela voz É a mesma voz que eu ouvi Quando estávamos lutando com os bruxos E aí quando eu acordei Vi as fotos espalhadas no chão, assim Toda vez que eu tento guardá-las Elas saem do álbum de novo Oh Elas se organizaram no chão Numa espécie de sequência Observem com atenção Agora vejam Estão na mesma ordem de antes Não pode ser por acaso Roxy, o que você sabe sobre essa casa? Era uma casa legal no campo Eu costumava ir nos feriados com meus pais Quando era nova Lembro de me divertir muito lá Se os sonhos que está tendo E as fotos aqui forem uma mensagem Então essa casa pode conter uma pista De algo que precisamos saber Certo, meninas? Certo, este é o trailer que pegamos na garagem pra vocês Tem certeza de que não querem companhia? Quem vai dirigir? Eu dirijo, eu dirijo Em Solaria nunca me deixam dirigir nada Falam que eu não tenho senso de direção O que será que querem dizer? Vejo que estão vestidas de acordo Bela roupa de turista Muito obrigada, Skye Vocês todas se vestem tão bem Eu não tenho nada pra usar O que? Ai, desculpe Eu quase esqueci Isso E voa lá O que achou? Puxa, serviu perfeitamente Obrigada, Stella Faça uma boa viagem, Flory Por favor, tenha cuidado Não se preocupe, Elia Vai dar tudo certo É... Ah, então é assim que coloca o contrário? Interessante Talvez quando você voltar A gente possa conversar O que acha? É, Stella É melhor irmos pra chegarmos hoje Certo, meninas Vá na frente, Roxy Você será nosso aqui A Estela tenta não desviar Não, que... Ouve os buracos, se puder Não é minha culpa, meninas Esse trailer aqui não fica direito Você quase provocou um acidente seis vezes Deixa lá eu dirigir Deixa lá eu dirigir Deixa lá eu dirigir Relaxa, Stella O mais importante é chegarmos lá com segurança e rapidez, né? Se dirigir bem Porque esse planeta tem muitas curvas na estrada Foi assim que eu sempre quis A estrada acaba aqui Temos que ir a cavalo o resto do caminho Podemos alugar aqui Querem mesmo ir à fazenda Batson? Quem é esse Batson? O novo dono Ele comprou a fazenda anos atrás Ele é um cara bem bravo Obrigada pela dica Vamos lá, meninas! O Grom, elas não suspeitam de nada Estão lá e levaram a Roxy com elas Bom trabalho, Duma Continue vigiando E avise quando for a hora certa de atacar Bem, meninas Acho que encontramos Você acha? Parece que é a fazenda da foto Ela está abandonada Olha o estado da floresta Antes era tão linda Cortaram todas as árvores E tem ervas daninhas em toda parte Está quase irreconhecível Precisamos entrar lá Estão sentindo a energia mágica também? Meu palm top indica uma grande concentração de energia mágica Eu sinto a dor das plantas que sofreram tanto aqui Parece terra de ninguém Ei, vocês aí! O que pensam que estão fazendo? Saiam das minhas terras! Fora! É o Sr. Batson? Nós gostaríamos de saber se podemos dar uma olhada na fazenda Não quero estranhos nem curiosos por aqui Fora! Se não entrarmos naquela casa Nunca vamos descobrir qual era a mensagem para a Roxy Precisamos dobrar esse grosseiro do Batson As plantas me dizem que ele foi um dos que cortaram as árvores Vamos nos livrar dele com um feitiço Vamos colocá-lo para dormir por uma semana Vou fingir que não ouvi isso Podemos não gostar do Sr. Batson Mas não podemos obrigá-lo a fazer algo que ele não quer Vamos usar os poderes Belivix Podemos convencê-lo a nos deixar entrar Tem razão! Seria bem mais fácil se ele soubesse que nós somos fadas Mas não funcionaria Acreditar em fadas é uma coisa que vem de dentro Não podemos obrigar uma pessoa a acreditar Não podemos desistir Preciso saber o que tem escondido lá Fica calma, Roxy Vamos dar um jeito Ah, eu acho que não, Fadinha Os bruxos do Círculo Negro Acharam que podiam escapar de nós, hein? Peguem a Roxy e acabem com as outras Mas como eles nos acharam? Isso não interessa O importante é que agora temos novos poderes Ô 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 Maravilhosa e a magia sai do seu coração Tudo é possível Este é o poder das Wings! Vamos atacá-los juntas, Flora! Dança do Sol! Rosa de Inverno! Muito bom, Flora! Essa garota quase me pegou! São todas suas, Gantos! Percy! Tudo bem! Campo protetor! Roxy, ache um abrigo! Vai! Flecha de fogo! Mãos dadas! Lutar juntas! É inútil resistir! Ninguém pode derrotar os bruxos do Círculo Negro! Eu não consigo! Bom, e acabem com elas! Vamos lá, meninas! Vamos diminuir e nos esconder na fazenda! Pós de Fata Mini Wings! Roxy, você está bem? Sim! Cadê os bruxos? Vocês conseguiram enfraquecê-los? A energia Belivex! É difícil de controlar! Eu queria saber como teleportar! Estão se preparando para atacar de novo! Eles estão lá fora! Eu posso senti-las escondidas aí dentro! Eu já estou cansado dessa palhaçada! Tirem elas! Ah não! Fumaça não! O que é isso? O que está vendo? Meu celeiro! Está em chamas! Fica na sua coroa! Estão machucando o Batson! Precisamos salvá-lo! Vamos tentar outro ataque! Rápido! Deixem ele em paz! Tem uma poderosa energia saindo disso! Será que... Olha quem está aqui! E o que é isso aí na sua frente? As chamas da terra? Mas isso é impossível! Chega de fugir! Agora eu sei o que tenho que fazer! Criaturas do céu e da floresta, venham a mim! Venham a mim! Vem! Saiam! Saiam daqui agora! Quem se apodera do Círculo Branco fica muito forte! Vamos embora! Voltaremos depois! Você conseguiu, Roxy Você espantou os bruxos, foi incrível Onde achou esse objeto? Estava no celeiro em chamas O Grom tentou pegá-lo, mas não conseguiu tocá-lo Esse círculo branco contém muita energia mágica Era isso que estávamos procurando? Meu celeiro, alguém me ajude Deixa comigo, a Onda Morfix vai apagar esse fogo Vou absorver a energia do fogo com armadura flamejante Está tudo bem? Machucaram o senhor? Minhas costas estão doendo, me sinto tonto Isso é demais para mim Ele desmaiou Temos que ajudá-lo a acreditar em nós Hora de usar o poder Beliex Força da vida Relaxa Pensa nas coisas boas da sua vida Concentre-se nesses bons pensamentos Isso é algum tipo de mágica? Vocês... vocês são fadas Fôlego do mundo! A natureza é viva e fala conosco todos os dias Ela merece ser respeitada É... é tão bonito Já foi assim um dia, mas aí eu destruí Como pude? Não fiz nada de bom em toda a minha vida E desprezei tudo e a todos Até vocês Vocês que salvaram minha fazenda Como é que eu pude agir tão mal? Pense bem Agora você tem a chance de mudar seus modos E consertar o que fez no passado Esta é sua terra Respeite-a É, farei isso Serei um homem melhor E tratarei todos com respeito Obrigado, obrigado Obrigada por acreditar em nós, senhor Temos que voltar para a gardenia e descansar um pouco Eu vou guardar isso para você, Roxy Temos um grande encontro hoje no Bar Fruit Music Lembram, meninas? Precisamos do sono da beleza Nem me fala Querem saber? Eu acho que eu vou com vocês É, por que ficar em casa só porque o Brandon vai estar lá? Eu ainda posso me divertir sem ficar pensando nele Claro que pode, Stella Mas não acha que devia dar uma segunda chance para ele? Bom, sim Talvez tenha razão Adeus, senhor Batson Cuide do senhor e de sua fazenda Tchau Finalmente conseguimos um tempo livre Vamos curtir, meninas A música está ótima Oi Oi Oi, Stella Você veio curtir Tem um monte de gente legal aqui hoje Não concordo O Brandon está aqui Kiko, por que você e os bichinhos não vão brincar na praia? Pode montar um castelo de areia Fique de olho nos outros pets e procure não se meter em confusão, tá bem? Você gosta daqui, Naboo? Gosto muito, Laila A Terra é um lugar fascinante, mas gosto mais de estar aqui com você Oi Oi Oi, Bloom Aceita uma das suas vitaminas preferidas? Você está aqui, Sky Isso é tudo que eu preciso Você não gostaria de sentar aqui, Stella? Só por você bate meu coração Agora é assim Ai, Miss, você viu quem está aqui? Não é aquele tal de Brandon que você gosta tanto? É ele, sim E a Stella? Ela disse que eles estão noivos, mas eu vou acabar com essa história Calma, Stella, é só uma canção Só uma canção? Ela é muito abusada Só eu posso cantar pro Brandon Eu serei sua amiga, sua felicidade Seu amor pra sempre serei Olhe bem nos meus olhos, pois eu sou o seu sonho Não caia nessa vez Agora somos nós dois juntinhos Na tomada vamos ficar Isso foi muito legal Zay, vamos sair daqui Espera aí, Stella Parece que ela não vai desistir Você é que pensa, ela vai virar passado no instante E é lá, é a Musa Ah, oi, Andy Você está linda hoje Seria ótimo ter uma cantora como você na banda Canta alguma coisa pra gente Ah, bom, eu É muita gentileza, hein Já temos os nossos planos O que é que eles querem? Mas, Ivan, são nossos amigos Canta, Musa Canta, canta Não me mexes Fala aí, a Musa é demais É, ela tem uma voz maravilhosa Vem cá, você toca algum instrumento? E você, amigão, quer aprender? Não, não, obrigado Mas a Laila adora dançar É verdade, mas... Posso acompanhar você na guitarra De repente um ritmo latino? Por que não? Vai ser legal Vocês sabem mesmo como se divertir aqui Vá, vá dançar Só se for com você, Nabu Gostaria de viver aqui na Terra Mesmo com todos os problemas? Sim, mas tem menos água do que em anos E as pessoas parecem bem mais felizes Viveria aqui comigo? É claro Essa garota, Musa, ela é sua amiga, não é? Dê a ela esse cartão por mim Aí, Bloom Quem era aquele cara? Eu não sei Mas ele me deu esse cartão pra te entregar Ah! No próximo episódio Os bruxos de Ogron temem um círculo branco Que as Winx resgataram Mas qual é o segredo do objeto misterioso? Roxy descobre Para seu azar e para as Winx É hora de encarar os bruxos de Ogron Agora Somos heroínas E o mundo salvaremos Vem comigo É sem sonho acreditar A vida é muito linda E você pode sonhar E voar E voar Se na vida acreditar